E olha, vamos ingressar nessa aventura, tá ó, aqui é o roteiro, o valor, e aqui é o seu Edmilson, olha, que vai dar uma volta com a gente, falou? Aí, gente, ó, o trenzinho que a gente vai dar uma volta, o trenzinho imperial, eu vou mostrar pra vocês aqui os contatos deles, ó, tá? E agora vamos bastar uma volta nele aí, ó, bastante espaço, gente, ó. Tá? Tá doce? Tá doce. Nós estamos na Rua da Imperatriz, onde fica localizada a residência de Verão da Família Imperial. Em 1953, Getúlio Vargas inaugura o Museu Imperial. E aí, gente, ó, tá doce, ó, tá doce, ó, tá doce, ó, tá doce. Aí, gente, ó, começou... Nós passei do lixo, tá, tem dia do lixo todo, e vamos saindo, 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 saindo. Muito bom! Muito bom! Vai, gente, ó, tá doce, ó, tá doce... É, ó, tá doce, ó... É, ó... É, ó... É... de Tereza Cristina, Conde de Princesa Isabel. Se aproximando à esquerda, a Praça da Princesa Isabel, onde se encontra o Marco da Cidade. Vocês podem observar o Major Júlio Frederico Coelho entregando o projeto da cidade a D. Pedro II. Petrópolis foi fundada em 16 de março de 1843, sendo a primeira cidade planejada do Brasil. Aí a Catedral de Treja. A direita nós temos a casa da Princesa Isabel. A Princesa Isabel residiu durante três anos nesta residência com toda a sua família, antes de se mudar para a França. A última cópia da família imperial no Brasil foi tirada nesta barandinha, que está no acervo do Museu Imperial. Nesta residência também, D. Pedro soube da proclamação da República. somente para meninas e emergente de internato. aberta a visitação a partir das 14 horas. junta para meninas e emergente de interno. não, né, não, né. Ainda é que está no acervo do Museu Imperial. Isso se dá por um monso e semelhante de interno. É a primeira construção pré-moldada do Brasil, inaugurada em 1884, com a presença da corte e da princesa Isabel. O Palácio de Cristal também foi assinado o casado do Acre. O Palácio de Cristal também foi assinado o casado do Acre. O Palácio de Cristal também residiu Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, para homenagear o Macaco Tião, colocou sua estatueto no jardim. Se vocês observarem à direita agora, na curva, vocês vão ver a estatueto do Macaco Tião. Hoje, funcionando, a Secretaria de Educação. O Palácio de Cristal também foi assinado o Macaco Tião. Oi? Olha só São 25 minutos de pura cultura Bora ao lazer, super agradável Recomendo a todos Podemos observar a réplica do quatorze vírus A esquerda, a paradinha na praça, o caminete A esquerda, nós temos a praça Rui Barbosa A esquerda, a esquerda, a esquerda A direita, nós temos o relógio De flores A direita do relógio de flores Nós temos a casa de Santos Dumont Se vocês observarem a esquerda de cena Onde tem três bolinhas douradas É o museu de cera E mais acima, para o que o chocolate cai Essa casa amarela de esquina Pertenceu ao escritor Cláudio de Souza Na academia de letras Foi aí que começou a liga na sala De café da manhã Olha que lindo Alves, Getúlio Vargas e Fernanda e Felipe Cardoso Todos eles estiveram aí Atrás também nós temos o Museu da FEB Aberto à visitação ambos E é gratuito a visitação E é gratuito a visitação A posição do Palácio Amarelo Pertenceu ao Marão Banqueiro do Araciano Hoje funcionando a sâmara dos treinadores de Petrópolis A construção como Pau Brasil, Paraju, Cedro Ele é o segundo museu mais visitado do Brasil Pertenceu ao Marão Banqueiro do Araciano Pertenceu ao Marão Banqueiro do Araciano